Fala Temer, aqui quem fala com vocês é o K. Bom pessoal, hoje eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre o coliseu do servidor. Como eu disse pra vocês em vários vídeos meus, o DMW tem algumas alterações. A arena aqui do DMW não é igual ao do oficial. Ah, por que K? As recompensas da arena são muito boas, então eles precisaram pra poder dar um balanceamento ali, pra você ter um balanço, eles adicionaram uma pequena dificuldade, ok? Então essa dificuldade vai ser um pouquinho complicada, tá? Ah, mas K, o que eu preciso literalmente pra poder fazer coliseu? Tá, vamos lá. Pra você estar podendo fazer o coliseu, pessoal, exatamente tem alguns requisitos pra você estar indo, tá? Primeiramente você precisa de um Digimon, pelo menos, do SS, tá? Com dois S até o SSS, tá? Então, dali até o SSS, do SSS ou SSS e SSS, você consegue estar fazendo coliseu, tá? Ah, mas K, com quais SSS eu só posso ir? Os Black Gears são uma boa opção, porém tem que estar clonado, como eu disse. Pra fazer coliseu, pessoal, tem que estar com o Digimon clonado, pelo menos o AT e CT, tá? Ah, mas K, porque o Block e o EV não precisam ser clonados, às vezes, no início. Porque é uma coisa que, se você não for tankar, o Block e o EV não vão fazer sentido, certo? O que é tankar? Você vai dar mais dano que todo mundo apare. Então, automaticamente, você vai ser o tanque da PT. Como você não vai ser o tanque, a obrigatoriedade sua não é estar com o Block e o EV clonados, somente vai focar no dano. Porque você vai ajudar o tanque a matar o Digimon, ajudar o Digimon a ser morto. Então, você vai participar da arena e não tankar a arena, ok? Então, coliseu e arena, que às vezes eu vou confundir os dois, mas é a mesma coisa, tá? Vocês vão estar fazendo esse esquema, tá? Então, foquem somente, pra quem você está começando na arena, foquem no AT e CT clonado, ok? Caso você não for tankar. Caso você... Ah, K, eu tenho um dano absurdo. Aí você clona o Block e o EV, tá? Se você quiser, você clona todo mundo, o HP também, porque você vai precisar de dano e etc, tá? E muita vida ali pra estar segurando o bicho. Tá? Mas, K, eu sou comentário, eu vou começar a fazer coliseu. Quais são os requisitos necessários pra você estar fazendo? Eu vou deixar aí na tela, tá? Vou deixar, mas eu vou comentar com vocês. É ter o, pelo menos, level 120, um Digimon clonado, pelo menos 15, 15, ou full 15, se você conseguir, ok? Ah, mas, K, posso ir com o inicial? O inicial, velho, ele é um Digimon automaticamente meio quebrado, tá? Ele é um Digimon, tipo, atualmente nós temos aí, né? Que vocês viram o Golden, né? O modo Shine Gremon Golden. Ele é um Digimon bom? Danudo? É, tem um Digimon que tem um dano absurdo. Mas, porém, o HP dele é ridiculamente baixo, velho. Então, é tipo assim, às vezes, dentro do Coliseu, você precisa ter mais HP e um dano razoável. Então, às vezes, não é dano total, mas, pelo menos, um dano, um HP razoável também. Então, quais tipos de Digimons que podem ser usados, tipo assim, indicados por mim, mas você também pode estar pegando outros Digimons pra usar? Eu tenho um Top 5 aí no canal, vou deixar aí no card, mas tem um Top 5 que eu fiz das melhores jogras pra você ter do servidor, tá? Então, veja o vídeo e vocês podem estar usando quais jogras. Mas, usem Digimons o Double S até o Triple S ali, tá? Enquanto não tem os Triple S Plus, então, a gente só tem até os Triple S ali pra você estar usando. Mas, que aí, quais os Triple S que você viu, quais Digimons, assim, que são qualificados entre os Double e até o Triple S? Vocês podem estar pegando os Black Gears, que eu já deixei aí também, tem um vídeo meu falando dos Black Gears, que são muito bons. Que conseguem estar fazendo Coliseu, tá? Eles não vão dar um dano absurdo, mas eles têm um HP muito bom e têm um dano razoavelmente decente, tá? Então, você consegue estar fazendo Coliseu com esses Black Gears. Você consegue estar fazendo aí com Caosmon, Alter S, Mastermon, entre outros aí jogadores WS Plus, né? Que tem no servidor disponível. Outra coisa também, os Triple S atualmente que temos no servidor é o Suzano, que eu já deixei também, tem um vídeo aí embaixo. Eu vou achar, tem um vídeo no meu canal também. Você tá olhando pra você estar farmando o seu Suzano Mon gratuito, tá? Que é um Triple S também muito bom, tá? Pra você estar, diga de passagem, um Digimon assim como pra você estar usando, tá usando, tá? Mas, ok, agora, o que eu preciso ter nos acessórios pra fazer Coliseu, tá? Primeiramente, pessoal, vocês vão ter que estar com os equipamentos totalmente, pelo menos com, como eu disse pra vocês, tá? Um anel e um brinco Flamme ou Shine, do EDG ou ZDG. E o brinco, vocês podem ser da QDG normal, tá? O brincozinho lá pro 3T se encontra com o servidor, tá? Pode ser que altere isso, tá? O preço atualmente aqui do servidor NCD, nesse tempo aqui agora, tá? Um preço acessível, dá pra você conseguir um colar de 4 status normal, pra você estar fazendo Coliseu. Mas, ok, o que mais que eu preciso? Além de roupas, acessórios, tem tudo isso, tá? Tributos, que eu já ensinei, tem um vídeo meu ensinando ali, tutorial completinho. Então, se você quiser ver minha playlist tutorial, pra você estar prosseguindo. E, exatamente, os acessórios seus. Ah, mas o que? Eu preciso ter um bracelete pra fazer a arena? Não é necessário, tá? O necessário é você ter os 3 equipamentos. Brinco, colar e anel, ok? O bracelete é só um dano extra. Como você não vai tancar, você não tem necessidade de ter o bracelete. O bracelete é só uma opção extra, ok? Você precisa ter no futuro? Sim, mas não necessariamente no início do jogo. Você precisa ter mais um início, mas é bom ter, tá? E depois de tudo isso, ok? Tudo foi equipado, tô com colar, brinco, anel, tudo arrumadinho, 200%. Tudo com dois ataques, um AS e um CD. Um brinco com dois CDs, um HT ali. Literalmente, gente, tem um HT no seu acessório, pelo menos no brinco, tá? Ah, mas, ok? Por quê? Caso você não tenha seals a muitos selos de HT, literalmente, abertos, isso vai influenciar o seu dano. Ok? Pra que que funciona o HT? O HT, literalmente, é pra você acertar o hit. Ele aumenta a chance de acerto de hit. Tá? Dentro do Coliseu, pelo menos o DMW não afeta... O HT ainda não tá bem, bem explícito ali no contexto, tá? O que, literalmente, depende ali do dano. Mas o HT também influencia um pouco até de mais um dano por questão de acertos. Você vai ter mais acertos de hits e você dá mais dano, ok? Então, tem um ponto muito bom. Você tá abrindo seus de HT aí, que ajudam bastante no processo, tá? Eu aqui, eu abri mil de cada. Como eu falei, vocês abrindo mil seals de cada, você já tem 80% do dano que os Digimons aqui dos seals vão dar, tá? Então, eu abri mil de cada. Pra poder, daqui, eu já tô... Vocês podem ver quase dois mil aí de HT. Só abrindo mil de cada. Não tem nenhum 3K fechado aqui. Só abri mil de cada. Já deu quase dois K de HT, ok? Então, é uma boa opção pra você estar abrindo HT e ter HT no brinco, tá? Mas, cara... É... Feito isso... O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão escolher umas jogos. Bem clonado, um acessório e tudo certinho. Beleza, você vai fazer o Coliseu, tá? Ok, o Coliseu do DMW é difícil? Cara, literalmente não, tá? O Coliseu não é uma coisa muito difícil do DMW até o round 30, tá? Ah, mas o que? Por que o round 30 é zoado? É porque no round 30 começam os bichos virem muito bicho forte, tá? Se você não tiver uma pari bem adequada, ou com dano adequado, vocês vão acabar morrendo. Mas até o 30 dá pra ser feito, cara. Entendeu? No 30 dá pra você fazer, não é difícil, tá? Coliseu, literalmente, tipo, vocês podem ver meu Outer S aqui, tá? Lembrando que meus acessórios, meus danos, dá todo esse kit dando meu coisa aí. Apesar que não tá bufado. Mas o Outer S tá aí. É um Digimon sim. Ok, vale a pena ter Outer S? Vale muito ter o Outer S, cara. O Outer S é um Digimon bom. Tanto não só ele, como o Chaosmon também é um Digimon bom pra você ter clonado. E claro, gente, não esqueça, Digimon level 120, tá? Pra fazer Coliseu, por favor, Digimon level 120. A galera não tá levando a gente abaixo do level, tá? Por quê? Você acaba não ajudando a PT. Então, é um pouquinho complicado agora no início no DMW P120? Sim. Mas se você se esforçar, correr atrás, você consegue tá fazendo, tá? É bem de boa. É só a questão de você tá com o level, tá? Se você tá tendo level, acessórios, tudo arrumadinho, gente, vocês conseguem fazer Coliseu. Coliseu não é difícil. Eu posso até mostrar pra vocês como que é até o round 30, tá? Pra vocês terem uma noção de como o Coliseu é. Mas não é um bicho de sete cabeças, tá? Então, eu vou mostrar até o round 30 pra vocês verem como que é e vocês poderem sentir, tá? Então, fiquem com o vídeo do Coliseu, tá? Eu vou pro Coliseu lá e já vou explicando pra vocês passo a passo, ok? Então, já volto. Bom, pessoal, estamos aqui no Coliseu, tá? Então, pra gente tá começando o Coliseu. Como falei, sejam preparados. Leve-se, então, como falei, 120, acessórios, tudo organizado, tá? Pra iniciar o Coliseu, tá? Eu vou estar ensinando aqui como funciona o Coliseu. O Coliseu, você vai dar start, tá? Você vai começar startando aqui. Então, você start o Coliseu e vai começar a vir os rounds um atrás do outro, tá? Então, eu vou chegar um certo round aqui. Quando chegar no round, eu volto, tá? Então, tipo, e vou deixar vocês aí com o vídeo aí pra vocês estarem vendo o conteúdo, tá? E já volto. E já volto. E já volto. Bom pessoal, voltei aqui, tá? Então a partir do round, tá? Do round 20, tá? Vocês já começam a ficar espertos, tá? Já buffam o seu Digimon. Como vocês podem ver, meu TRS aí tá pegando os 21k, tá? E quebrando aí um pouco. Mas já estejam preparando a partir do round 20. Por quê? A partir do round 20, começa a vir os Digmons level 120. Então você já vai começar a enfrentar os Digmons um pouco mais difíceis, tá? Ah, mas que aí? Então até o level round 20 dá pra mim? Com uma PT mediana, sim, você consegue estar indo. Agora uma PT mais equilibrada, mais focadinha com dano, tudo clonadinho. Você consegue estar fazendo até o 30 tranquilamente, tá? É realmente você tendo acessórios e equipamentos, tá? Então até o round 25, que eu vou mostrar pra vocês aqui, que a gente tá fazendo, é um round que o Coliseu é bem difícil nessa parte, tá? Os Digmons começam a soltar skill, você tem que ficar esperto no dano, tá vendo que eu já tomei um dano ali. Então, é... Você já tem que começar a ficar esperto com o dano aqui. Sem bloco, como eu falei, como eu vou tankar, eu tô sem bloco, sem EV. Vai ver que tá tudo quebrado, meus danos aqui, tudo. 15 no acessório. Vocês já começam a dar um dano legal, tá? Eu aqui tô com uma desvantagem alta, tá? Porque em relativa, porque eu sou um vírus, né? Então tem aqui na arena, ok? E quais são os Digmons bons pra eu estar vindo? O bom é você estar indo com o Digimon vírus ou vacina, tá? Porque dentro do Coliseu a maioria dos Digimons é vacina e vírus, tá? Então, você consegue estar pelo menos equilibrando a sua estratégia, tá? Depois, o que é bom vocês terem? Pra você... Ok, eu quero passar então pro round 31, 32, 33. Como eu faço? Pessoal, eu vou dar uma explicação pra vocês depois que eu terminar o Coliseu a tua round 30. O 31 você vai precisar exatamente de um data, tá? Porque os rounds, pra você agilizar a PT sua, você precisa estar com os Digimons prontos, tá? Então, um Digimon Data forte, que pode ser o Gankomon, pode ser o Fang, se você tiver um Digimon, se você tiver o, né, o MM ativo, você consegue estar trocando de Digimon. Você consegue estar... Ah, aqui tem o Dinos, pode ser também o Medieval, agora que saiu aqui no servidor, também. Tá? Então você consegue estar fazendo com alguns Digimons, tá? Então, tipo, sempre tem um Digimon Data, um Digimon Vacina e um Vírus forte, tá? Que pra o DMW, ele... Você nescla bastante esse tipo de Digimon, tá? Vocês não sempre... Nunca vai estar sempre usando um único Digimon pra sempre. Aqui o DMW, ele faz meio que uma nesclagem, você consegue nesclar evoluções. Porque no round 31, você já vai enfrentar Digimons do tipo Vírus, Vírus, até o 35. No round 35 em diante, você vai estar enfrentando o Digimon Vacina e depois sua Data, tá? Por que que... Então a gente está indicando o quê? Você tem um Vírus forte. Ah, então eu posso ir de Beuse. Cara, o Beuse Bulmon automaticamente não ia feitar. Você teria que estar atrás de um Gudomon, que também é gratuito no servidor, tá? Pra você estar obtendo, tá? Porque é um Digimon forte pra você ter em conjunto com os seus Digimons, tá? Então, é uma boa você estar usando, ou talvez o Alter S também é uma boa opção estar usando esses Digimons do tipo Data. Como vocês podem ver, aqui que começa a pegar no round 35. Por que? Aqui os bichos já dão debuff, tá? Como eu falei, o Coliseu aqui no DMW já causa debuff, com silêncio, queimadura, entre outros, tá? Então esse aqui é um Digimon, assim, que é meio zoado. Então pode ver que a gente tem uma desvantagem muito alta com o tipo Vacina, né? Ele já reduz o dano de Digimon batido tipo Vacina. Então é uma boa vocês estarem sempre de observação, tá? Nesse quesito, tá? Mas não é difícil, tá? Não uma coisa assim que bichos está de cabeça, tá? Então a gente vai ter o round 30. Mas o 31 vai vir o que? O Mamute e vai vir o Aquila. Então são dois Digimons aí de Data e um Vacina. No round 32 vai vir o Quagamon e o Graudomon, tá? E depois, não, vai vir o Fanto-Haremon. Foi mal, desculpa. Fanto-Haremon no round 32. 33 vai vir o Graudomon e o Quagamon. 34, Miotsmon e Dark Tyranomon, que são os bosses lá de Odaiba. Depois vem o Dexmon. O Dexmon, pessoal, é um Digimon que vai dar debuff de silêncio. Você não vai ter que dar dano no Tapa, tá? Então a skill ali quase vai ser nula. Então você vai ter que ter dano no Tapa, porque senão o seu APT morre, ok? E depois em 35 vem o Shuan, vem a Zukiya, vem o Baihu, vem o King Long. E o último boss final do round 40 é o Fang. Ok? Então quer dizer, todos eles soltam skill? Todos eles soltam skills, ok? A partir do round 25, os Shumons começam a ficar a barra pesada, tá? Então até o 30 é tranquilo fazer? É tranquilo fazer com uma APT equilibrada, ok? Então até o 30 é tranquilo. O dano não é tão absurdo se você estiver bem equipado, como eu falei, com acessórios, pelo menos até o brinco arrumado, com pelo menos alguns selos abertos, que você vai receber com as recompensas de mapa, tá? Então você vai estar ganhando alguns itens aí pra estar te ajudando a progredir. Mas é isso, pessoal. E o Chicken Combo especial, como eu disse pra vocês, é pra você estar usando no Coliseu. Você vai ganhar 100 unidades desse item aqui, que eu tô mostrando aqui, o especial Chicken Combo. E essas batatinhas também. Essas dois itens é pra vocês usarem no Coliseu com mais frequência ou em raids absurdos, tá? Então, pessoal, termino no Coliseu aqui eu já volto, cara. Aqui vai demorar um pouquinho. O round 30 é o Devimon, tá? Então se o Devimon você tem que matar ele o mais rápido possível, senão ele vai soltar os pequenininhos. E aí vai vir dando silêncio, vai atrapalhar vocês pra caramba. Então, sua PT tem que matar ele muito rápido, senão ele vai acabar matando você, tá? Então, fique aí com essa partezinha e daqui a pouquinho já volto. Bom, pessoal, terminei de fazer o Coliseu aqui, tá? Peguei as moedas, tá? Então você vai vir aqui e deposita. Eu digo, tipo assim, você expondeu todas as moedas, tá? Porque as moedas aqui não dá pra ser acumuladas. Então, tem um tempo nas moedas pra você poder estar usando. Caso você não use, as moedas vão desaparecer quando é às 21 horas aqui pra nós, tá? Então as moedas são deletadas a cada 24 horas, ok? Então, deposite suas moedas pra ter seus pontos aí garantidos, tá? Aí, durante a semana, vai juntando, vai juntando, vai juntando. E no final do mês, tem a semestral aqui, tudo bem funcionando. Então você tá pegando recompensas na arena, tá? Então aproveitem, pessoal. A Coliseu é uma coisa muito boa pra você estar pegando. Como eu falei, tem várias recompensas melhoradas, como é... Buff dos Tamers, Chicken Cup Especial, é... Full Foods aqui, especificamente. É como eu falei, as Lembora's Kill, que eu fiz um vídeo na sexta-feira que saiu também. Tem aqui, tem o K-35, tem o Haremon, tem o M-35. Então é uma coisa boa, tem BM na semana, tá? Semanal tem BM também, tem OCS e Option também, tá? Pra você estar mandando pegar, tá? Tem roupinhas aqui pra você estar pegando. É, não só isso também, como eu falei, na semanal, na mensal, temos aí... É, também o Haremon aqui, certinho. E também os Cubes Especial, tudo. E hatches, coisa pra chocar, como o Clon Reforçado, etc. Tem evoluções também, BM. Tem as roupinhas, tá? Tem aqui, Yellow, todas as Soccers aqui. E acessórios, tá? E aqui também, tá? Você tem aqui a Sisonal, cara. É uma das melhores coisas pra vocês terem aqui no servidor. Por quê? Dá Option, tá? Então é uma coisa boa pra você estar tendo. Dá Option, dá Growth Fruit, Quart Slot. Cara, dá muita coisa na Arena Sisonal, tá? Sisonal, literalmente, é uma das melhores compensações aqui do servidor, tá? Sisonal, como eu falei, é, Colomega, ó. 3 Colomega, cara, por 4, 5 Medas Sisonais. Então tem muita coisa aqui, o Force, tá? Dá pra você pegar o Force, Guerrena. Dá pra você pegar bastante recursos aí, compartilhar com o device, o CS, etc. Tá? Pessoal, como eu falei pra vocês, vamos lá, só pra recapitular as coisas, tá? Então pra você ter coisas pra fazer com o Eliseu, tá? Um Digimon do SS ao SS, clonado, tá? Os acessórios têm que estar totalmente organizados, tá? Primeiro, o colar, anel e brinco, tá? O bracelete não é 100% importante, mas é bom pra você ter no futuro. Um título, tá? Então vocês têm que ter um título aí já adequadamente bom. Então, tipo, os títulos da DG, como eu já falei. Esse aqui, atualmente, é o melhor título do servidor. Mas pode estar pegando o título do Suzano ou o título das DGs, tá? É um título também muito... Dois títulos super bons pra ter também. Não esqueçam, o Digimon tem que estar no level 120, tá? Não tentam ir com o Digimon abaixo do nível, pois vocês não vão dar dano. Então, se esforcem em estar pegando pelo menos um dos seus Digimons principais, tá? Sendo 120, tá? Pra vocês poderem estar usando ele em outros lugares, em dungeon, etc. Então, é um pouquinho difícil pegar 120? É, mas quando você pega, pelo menos você já vai ter um Digimon ali pra te ajudar a progredir, ok? E também, não esqueçam, os FUDs também são necessários. Com o Ticket Com Especial e o YFC, tá? Que é o Age Nifrit Sticking, tá? Que são esses aí, esses 10zinhos aí, pra vocês estarem podendo. E não deixam de estar equipando também os seus joggers, tá? Ok, mas eu não tenho oportunidade de pegar a Capsula nem a Cube pra poder estar pegando de suporte. Junte alguns teirinhas, cara, e compra ali um level 2 pra botar os seus joggers, que já ajuda a PT e te ajuda também a sobreviver na arena, tá? Como o HOH e etc, como já tem aí o Memory Skill, como eu ensinei vocês aí, tá? Mas, pessoal, o Coliseu é esse, tá? É bem simplesinho, dá pra ir até um round 30 tranquilamente, tá? Não é uma dungeon, o Coliseu não é um bicho de sete cabeças. Dá pra ir até o 30, dá pra pegar bastante ponto. Como eu falei, até o 30, você conseguir fazer até o 30 duas vezes, você já consegue aí dos 490 pontos, tá? Ah, mas aqui, por que o DMW não dá pra ir até o 40 com dano básico, nossa, assim? É porque o DMW, ele tem um conceito totalmente diferente do oficial. Então, com a melhoria de alguns pontos, eles precisaram dar reforço em outros lugares. Então, o Coliseu acabou ficando um método difícil pra iniciantes, tá? Então, como eu falei, não sempre progredindo no Coliseu, tá? O Coliseu é uma coisa de progressão. Com o tempo, você vai evoluindo e você vai começando a aumentar a categoria do seu negócio, do seu nível de T1 de round que você consegue ir, tá? Eu também comecei assim, comecei até o 20, depois comecei até o 30, depois até o 35, depois até o 40, eu consigo fazer também. Mas, claro, o 40 tem que ter uma PT bem consistente pra você estar indo e uma PT bastante forte, tá? Mas, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Como eu disse, não deixem de deixar o seu Digimon forte. Prepare-se para o futuro, porque pode vir com o teu Zai em breve, tá? Então, aguardem os conteúdos futuros, tá? Então, se fortaleço, com a Threadjogres, itens e... Sempre o distribuidor aí, velho, tá aberto aí, portas abertas pra vocês, como sempre. Link na descrição, quem quiser tá se inscrevendo no... No... No jogo, se inscrever, cadastrar, etc. Tá? Deixa o link do vídeo, que tem todas as informações lá de cadastro. E também, vocês podem tá aí curtindo e se inscrevendo no canal, tá? Pra mais conteúdos. Pessoal, vou ficando por aqui, até a próxima, até quarta-feira, tá? Quarta-feira eu vou ver o que eu vou fazer, então fiquem espertos no canal, vou indo, fui.